No dia 14 de dezembro de 2006, uma sala de poucos metros quadrados acompanhava o trabalho de 17 câmeras instaladas em pontos estratégicos de Jundiaí. Hoje, 11 anos depois, um espaço bem mais amplo acompanha o trabalho de 178 câmeras espalhadas no município. Essa é a central de monitoramento eletrônico de câmeras da Guarda Municipal de Jundiaí. É nessa sala que dezenas de telas monitoram as imagens captadas por essas 178 câmeras instaladas na cidade. 95 delas são do OCR, que fica no andar de cima. É um sistema de reconhecimento de placas dos veículos que eventualmente entrem de forma irregular em Jundiaí. Todo veículo que passa por um desses pontos de coleta, a câmera faz a leitura, vem para o nosso banco de dados, o banco de dados, o software faz uma análise e dá um alerta se o carro tiver alguma restrição. Furto, roubo ou qualquer outra restrição que esteja cadastrada. A demanda de serviço aumentou e inclusive a gente ganha com isso qualidade nos serviços de atendimento. Além do sistema OCR, que foi inaugurado em 2012, a GM teve uma série de outros avanços ao longo desses 11 anos de atuação. Hoje, esse monitoramento, que trabalha 24 horas detectando o trânsito e possíveis delitos pelas ruas de Jundiaí, tem um sistema colaborativo com quase 20 cidades da região. Quando necessário, a PM é acionada por lá. Outro avanço destacado pelo subinspetor são as câmeras de segurança instaladas na Serra do Japi, alvo de ocorrências como queimadas e quedas de balões. Ganhamos, a partir de 2012, duas câmeras na Serra do Japi. O pessoal que trabalha aqui no centro do monitoramento verifica essas câmeras para a questão de balão, foco de incêndio. Havendo um desses requisitos, a gente encaminha ou para o órgão competente ou faz acompanhamento para o pessoal da ronda da guarda que trabalha na serra e faz esse acompanhamento dos balões até o local que ele vai cair. E ainda há projetos novos por vir. Tem vários projetos em andamento, inclusive a ampliação do próprio sistema de monitoramento hoje, mas isso depende ainda de um estudo maior de viabilidade técnica, de onde a gente vai colocar essas câmeras. E tem convênio em andamento com outras instituições também, principalmente na questão de informação. Obrigado. 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 Obrigado.